Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. Fala galera, Evandro Fuzari ou Chavoso Celestial para os mais íntimos. Com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Aquele vídeo da semana mais aguardado, o SBS, pergunta feita por você e do outro lado, respondida por quem não tem gabarito nenhum. Não sei quando eu estou com óculos, quando eu estou com óculos o bicho vai pegar. Vamos responder essas perguntinhas? Quer mandar sua, é mó fácil, simples. Os links estão aí na descrição, manda para a comunidade do canal. Outro manda lá para o meu Insta. Aliás, se quiser conversar comigo, me chama pelo Insta que é o caminho mais fácil, ok? Então vamos lá, responder essas dúvidas duvidosas de vocês. Então bora lá, começar a pergunta aqui do Kaido do Sem Refez. A galera gosta das perguntas, tem bastante like. Não sei se gosta das perguntas ou do Noi, que é muito legal. Ele perguntou aqui o seguinte, será que as espadas de grau maior são power-ups para os seus usuários? Porque a única coisa que já vimos elas realmente diferenciarem das outras é o aumento de durabilidade. Bom, certamente está se referindo às duas espadas de grau supremo. Só vimos até agora duas, que é a Murakumigiri, do Barba Branca, e a Yoru, do Mihawk. E tivemos uma terceira nomeada, que é a Shodai Tetsu. Não apareceu ainda, mas grandes chances desta lâmina estar de posse do Gandhi, lá do Gorosei, dos 5 anciões que controlam o governo mundial. Porque geralmente a guarda da espada é uma assinatura do seu ferreiro. E podemos ver que a arma do Gandhi tem o mesmo tipo de guarda utilizado na Sandai e na Nidai Kitetu. Então possivelmente essa é a terceira das 12 lendárias. Será que vai mostrar mais? Eu espero sim. Espero que forjem uma nova aí para o Zoro. E temos quem sabe uma décima terceira lâmina. Qual o diferencial destas espadas? Elas dão power-ups para os seus usuários? E a resposta é que depende muito do seu usuário. O aumento de durabilidade de uma lâmina é um belíssimo de um power-up. Vimos Mihawk contra o Zoro. Ele destruiu as lâminas mais fracas. Não somente pelo poder do Mihawk, mas muito por conta da lâmina. Vimos que o Adoit Mundi não quebrou porque é uma espada com um grau já mais elevado. É uma das 21. Então é uma espada que tem um certo diferencial em relação a uma espada aleatória. Fora isso, fora essa durabilidade que é ótima no confronto de espadas X. Afinal, uma espada X sem a sua espada não é nada. Tem algum outro power-up? Não tem. Possivelmente tem um belíssimo de um corte. Talvez tenha esse controle do Haki que a Ema puxa. Que nem é uma das 12. Nem sabemos como funciona essa espada. Que é a única que já vimos fazer isso até esse ponto. Posso dar um exemplo bem simples para vocês entenderem mais ou menos como funciona isso. Como funciona para você liberar o verdadeiro poder da sua lâmina. Imagina um personagem de um jogo de RPG. De videogame. Você tem um personagem com um nível baixo, mas consegue uma lâmina lendária. Uma espada ali, um equipamento muito bom. Só que depende de um certo nível para você poder equipar. Para você poder destravar todas as habilidades que aquela espada ou aquele equipamento vai te dar. Se você equipar antes, você não tem habilidade para manusear e não vai dar dano. Pelo contrário, você vai dar um dano bem menor do que um equipamento que você compra em qualquer vendinha. Entendeu? Então é mais ou menos assim que vai funcionar. Eu acho que talvez o Uda possa expandir realmente essa coisa do Haki, das maldições. De uma forma bem mais interessante do que apenas com durabilidade, corte e habilidade do espada X. Ele já começou com o Ema, porque uma das doze não pode ter um poder imbuído de alguma forma aí que possa surpreender os fãs. É sempre bom ficar atento. E eu acho que sim, vai ter alguma coisa muito parecida com o que vimos acontecer com o Ema. Acontecendo com alguma das outras doze. Quem sabe com a própria Shodai do Gandhi ou alguma outra que venha aparecer aí. Acho que eu vou até fazer um vídeo depois de quais são as possíveis doze lendárias. Eu tenho na minha mente algumas armas que pode complementar. Beleza? Eu falo bastante, né? Bora pro próximo. O Wendel Christ perguntou o seguinte. Sabemos que se alguém receber a cirurgia perene, ela fica imortal. E se alguém que recebeu a cirurgia comer a opiopi no Mi, ela poderia fazer imortais infinitamente? Um exército de imortais? Vocês querem bugar a Matrix? Ficam pensando em possibilidades que nunca vão acontecer. Mas vamos lá. O que eu entendo da cirurgia perene no mundo de One Piece? Ela é a representação de uma lenda muito constante no mundo da pirataria que no mundo real. Que é a fonte da juventude. Então a cirurgia perene mantém o seu usuário eternamente jovem. Mas ele ainda pode morrer. Ele pode sofrer ferimentos letais e vir a morrer. É o que eu entendo da cirurgia perene. Não te transforma realmente em um tanque de guerra e qualquer dano vai ser regenerado. Perfeito? Eu acho que é pra essa linha que nós vamos. Se você é imortal conforme receber a cirurgia perene, comer a opiopi e fazer novamente. Qual o custo obrigatório que se pede pra realizar a cirurgia perene a vida do seu usuário? Então a sua vida vai ser tomada normalmente. Perfeito? É assim que eu enxergo funcionando a opiopi no Mi. Possivelmente em Samar é um que recebeu a opiopi. E quem sabe possa ser utilizado de alguma forma pra explicar isso melhor. Então acho que Yoda vai seguir a linha das lendas do mundo real. A fonte da juventude. É uma pessoa que nunca envelhece. Júlio César Gomes perguntou se o sal pode estar vivo. Pois não é mostrado a Okiji matando ele após o congelamento. Olha Júlio, pode. Inclusive a Ovia, a mãe da Nico Robin. Já fiz um vídeo de uma teoria com alguns indícios bem legais. Que talvez os revolucionários salvaram alguns dos remanescentes de Ohara. Ok? Tem indícios, tem algumas cenas bem interessantes que podem reforçar bastante isso. Tanto no mangá, que o Yoda deixou bem claro. Vou deixar o link aqui no card e assista. É um vídeo bem interessante. Pode estar vivo sim, pode estar com um exército revolucionário. Aí podem perguntar, olha, por que a Robin então não encontrou o coninguin de Ohara quando passou o seu período de dois anos? Porque são pessoas que estão escondidas. Não necessariamente que elas estão na base dos revolucionários. Talvez em alguma outra ilha continuando seus estudos. Mas com proteção dos revolucionários. Sabemos que tem diversas ilhas que o governo mundial não chega perto. Porque não pagam pela sua proteção. Ou porque os revos realmente tomaram e mudaram a bandeira. Então pode ser que sim. Pode ser que tenhamos uma reviravolta muito grande aí. de Sal estar vivo, professor Clover e quem sabe a própria Nicole Wolff. O professor Clover mesmo não vimos o fim. Não vimos ele morrer. Vimos ele levar um tiro. Mas não vimos ele de fato vir a morrer. Assista esse vídeo aí, tá bem legal. Tá bom? O Derek Salles. Nunca achei que acharia outro Derek no Brasil. Já basta uma encrenca lá no chapéu de palha. Agora me aparece outro. Mas o Derek Salles perguntou aqui. O Brook envelhece? Ele terá uma outra morte? Ou viverá vendo seus companheiros morrer de velhice e outras causas? E terminará sozinho como o último membro do bando? Que pergunta fantástica. É uma pergunta que eu sempre me faço também. Acho que muita gente se faz. Quem nunca se deparou com a imagem de Brook tocando violino na frente da sepultura? De todos os chapéus de palha? Como se fosse um final belo? Belo sim, mas muito triste pro Brook. Fala a verdade, ele enterrar todos os seus companheiros. A fruta do Brook dá uma nova vida pra quem consome após a sua morte. Sabemos que o Brook voltou pro seu esqueleto porque demorou muito tempo pra achar o seu corpo. Perfeito? Mas e aí? Ossos levam milhares de anos pra se decompor. Seria esse o destino do Brook viver milhares de anos? Será que não enlouqueceria? A única forma dele morrer é se jogar na água. Alguém realmente esmagar os seus ossos, quebrando assim o receptáculo da sua alma. Eu acho que o caso do Brook pode ser muito similar ao da Bonnie. A fruta da Bonnie é complicada. E o Oda pode resolver isso colocando uma simples regra pro uso desses dois frutas. Pensem comigo, Bonnie pode transformar qualquer um em imortal simplesmente rejuvenescendo a pessoa? Qualquer um? Um exército inteiro? Ela? Quantos anos Bonnie tem? Oitocentos? Mil? Cinco mil anos? Não dá pra saber. É uma fruta complicada. Como o Oda pode corrigir isso? Simplesmente colocando que talvez a fruta da Bonnie tenha um tempo de uso quando utilizado. Então ela volta alguém pra juventude ou transforma alguém em velho. Mas aquela transformação tem um prazo de validade pra acabar. Que seja cinco minutos que a pessoa passe naquela transformação. Depois disso ela volta a sua normal. Simples. Ele resolve uma grande questão no ar. Brook como resolveria? Talvez realmente colocando que lhe dá uma nova vida. E isso é contabilizado pela sua alma. Que a sua alma vai envelhecer normalmente como um humano. E com isso ele encontraria o seu fim como qualquer pessoa. Pra resolver isso, eu não acho que o Brook realmente viverá eternamente. Convenhamos que isso é uma pena. Vai levar qualquer um a loucura. Pode ser que tenha um prazo de validade de uma vida humana o uso do seu fruto. A sua alma envelhece como qualquer pessoa. Não tem qualquer confirmação. Isso é uma possibilidade que eu achei pra tentar explicar alguns frutos como Brook e Bonnie. Que basicamente transformam qualquer um em imortais. Davi Vieira perguntou o seguinte aqui. O Orochi citou Vegapunk durante o arco de Wanda. Será que ele pode aparecer no capítulo 1000? É um capítulo interessante pra revelação do Vegapunk. Só que eu fico triste porque Vegapunk aparecendo. Eu sei que o Mpz realmente tá acabando. Pode acontecer. Quem sabe né? Talvez o Oda nem faça nada. Só coloque uma capa colorida. Comemorativa e ó. Os fãs achando que apareceu um monte de coisa. Não aparece nada. Mas pode sim ter grandes revelações. Talvez. As minhas apostas são sobre sábado. São fora do país do ano. Capítulo 1000 envolvendo realmente alguma bomba fora do país. As grandes notícias que o Morgan das fake news noticiou. São minhas apostas. Mas Vegapunk pode aparecer. Só que eu acho que Vegapunk talvez mais pro fim do arco do ano seja de fato importante. Pra cura das Smiles. Chopper tem um grande problema. Assim como os outros médicos. Como o Marco, o próprio Lau. Que é o fator genético pra cura das Smiles. Esse é o grande problema. E talvez Vegapunk aparecendo. Ele ajude na cura destas pessoas. Revertendo todo o efeito que essas frutas possuem. E aleatoriamente esses dias pensando sobre Smiles. Vegapunk. Cura e tudo mais. Me veio na cabeça o Sanji. Que curiosamente não herdou o fator genético dos outros irmãos. A sua mãe tomou um antídoto que barrou isso. De alguma forma o Sanji se tornou imune a essas mudanças genéticas. Quem sabe o próprio sangue do Sanji não seja de algum fato utilizado mais pra frente. Pra se curar alguém. Que talvez ele contenha a resposta pra curar essas pessoas. Por conta desse antídoto que a mãe dele tomou. Pra evitar as transformações genéticas dele. Seria muito maneiro né. Pensem comigo. Por que o Sanji seria deixado completamente de lado. Simplesmente pra ter uma história de fundo. Como uma falha por seu pai odiar ele e tudo mais. Ou pode ser algo utilizado pro futuro. Né. Então os chapéus de palha teriam muito envolvimento nessa parte da cura das Smiles. Juntamente com talvez Vegapunk aparecendo. E fazendo o seu show ali. Mostrando realmente a que veio. Óbvio que isso gera uma nova dúvida. Se o Vegapunk pode curar as Smiles. Será que ele pode também anular os poderes das Akuma no Mi original? Criar uma bala aí que desativa os frutos? A nova arma de Vegapunk será? Teorizem meus amigos. KUFS perguntou o seguinte. Como Niko Robin projeta seus membros com a sua Akuma no Mi. Ela poderia usar haki de armamento. Esses braços que nascem em qualquer lugar. Pela lógica sim. Ela pode na minha opinião. Se ela fizer isso. Ela vai se tornar o chapéu de palha mais poderoso do navio. É muito forte. Fala a verdade galera. É um absurdo. Imagina ela com mil mãos. Todas imbuídas de haki. Ou fazendo aqueles punhos enormes. Aquele pé gigante. É um absurdo. É muito forte. Para conter qualquer logia. A Robin seria o personagem mais poderoso de toda uma piece. E só não é porque o Oda não quer. E é por isso até que ele não dá esse destaque realmente de haki no poder dela. Porque a fruta dela. Convenhamos galera. É forte para caramba. É muito absurda. Se você for pensar em todas as possibilidades de uso. Eu espero que de alguma forma o Oda expanda um pouco isso com ela utilizando o haki. Óbvio que ele não vai liberar a caneta para mostrar realmente todo o poder do potencial do fruto dela. Assim como o Kizaru e a sua luz. E vai usar realmente na narrativa, no contexto para a batalha que ela pode vir a ter. Mas na minha opinião se ela usasse haki. E o poder dela liberto pelas cordas do criador. Seria o mais forte dentro do navio do Luffy. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Tô peraí mesmo. Se perguntou qual é o poder dos 5 chefões do governo mundial. E qual a sua relação com Shanks. Ou Canelas. Para os mais íntimos. Qual o poder do Gorosei. Dos 5 anciões. Eles não me parecem ser do tipo lutadores. Não demonstraram isso. Com exceção do Gandhi. Que carrega aquela espada. Shodai Tetsu. Que pode ser meramente uma bengala. Ou que pode ser algo relacionado ao seu país de origem. Como ele sendo um líder que carrega uma espada. Faz total sentido. Eles não me parecem ser lutadores. Ok? Temos duas linhas seguidas. Realmente eles são políticos. Que controlam o mundo por detrás da cortina. Com ordens de Insama. Óbvio. Ou eles são poderosíssimos. Fortes. Que guardam algum tipo de poder escondido. Na minha aposta. Realmente eles não são lutadores. Pelo que já vimos. Dos dragões celestiais. Todos eles se tornaram acomodados. Não demonstram ser o tipo de pessoas. Que treinam a vida toda. Para serem fortes. Diferentes de Garp. De Kong. De Luffy. De Kaido. De Katakuri. De Big Mon. Sacou? Mesmo marinha e piratas. Agora. Alguém que vive no meio da riqueza. Da luxúria. Não me parece alguém que se dedica. De corpo e alma. Para se tornar forte. Entendeu? Sacou? Já a relação com Shanks. Ou Canelinhas. Pode ser que ele tenha sangue. De algum nobre mundial. De alguma família importante. Dentro do governo. Ok? Por que que isso faz sentido? Temos Doflamingo. Que também é um descendente de nobre mundial. E o Doflamingo. Ele tem certas informações. Que nenhum outro pirata tem. Como o tesouro sagrado de Mary Juaze. As ordens de matar Mori. Que vieram de alguém de cima. Do próprio Sengoku na época. Sobra Kong. Que eu acho muito difícil. De ter vindo dele. A esta ordem. Então temos quem? Gorosei e Insama. Possivelmente o Gorosei. Tem essa proximidade. Com o Doflamingo. E agora o Doflamingo. Estava preso também. E falando. Que enviariam os assassinos. Para calar ele. Da onde que viriam esses assassinos? Quem são os assassinos? A Cipis. Possivelmente. Cipis Zero. Então faz sentido. Que o Shanks. Seja um nobre mundial. E por isso foi recebido. Como também faz muito sentido. Que receberam o Shanks. Por ser o Shanks. O cara que é o mediador do mundo. O cara que parou guerras. Com palavras. O mundo de One Piece. Nesse momento. Passa por mudanças. A extinção dos Estibucais. Aliança dos Rocks. O equilíbrio do mundo. É abalado. E o único pirata. Até agora. Que demonstrou certo interesse. Em manter esse equilíbrio. Foi o Shanks. Então faz total sentido. Que o Gorosei. Recebesse ele. Naquele ponto. Ok. Pode ser que o Shanks. Também. Tenha. Em seu sangue. O sangue de Zebek. Ele seja filho. Do pirata lendário. Que foi apagado. Da história. Então temos essas três possibilidades. De explicar. Por que o Shanks. Foi recebido pelo Gorosei. Qual a sua preferida? Deixa o que embaixo. Quero saber. A Raissa Hannibal perguntou. O que eu acho do anime Monster. Que tem um vídeo falando sobre. Seria perfeito. Eu falando sobre o Johan. Icônico vilão. Um dos maiores vilões. Se não o maior de todos os tempos. Ao lado talvez de Griffith. De Berserk. Johan. É fantástico. Monster. É mais ainda. Eu adoro. Todas as obras do Naoki Urasawa. Eu sou fã. Sou fã mesmo. Tá galera. Tanto que eu tenho tatuado aqui no meu peito. 20 Century Boys. Garoto do século XX. Afinal. Eu sou um garoto do século XX. É a minha obra favorita. Do Naoki Urasawa. Ok. Que muita gente. Claro. É Monster. Mas a minha. É essa daí. Os garotos do século XX. Monster. É incrível. É fantástico. Você gosta de suspense galera. Tem que ler tudo do Urasawa. Leia Pluto. Leia Billy Batch. Enfim galera. Tem muita obra fantástica. Eu pretendo um dia falar sobre Monster. Mas. Curiosamente uma vez conversando com o Levi. Que é o editor chefe da Panini. Que publicou as obras do Urasawa aqui. Ele me disse uma coisa que eu fiquei muito triste. Eu não entendi como. E por que isso. Eu fiquei um pouco triste. Mas ele disse que. As obras do Urasawa. Eram as que tinham menos vendas. Dentre os mangás da Panini. As tiragens eram menores. E mesmo assim. Eles tinham coisas acumuladas. Complicado isso né. Então o público. Precisa ser formado. E é uma obra que já acabou. Não tem tanto a ser falado. É por exemplo. Kingdom. Que pra mim. É o mangá do momento. É a história do momento. Kingdom é fantástico. Sempre recomendo pra galera. E depois vão lá falar. Que realmente. Era boa mesmo. Tem que se criar um público. Tem que ser cuidadoso. Quando falamos disso. Não descarto. Vou falar sim. Quero falar de Monster. Quero falar do Johan. Eu quero falar ainda de Akira. Quero falar de Fumetal. Como eu já falei. Quero revisitar grandes obras. Do passado. Então. Sim. Vou fazer tá galera. Não vou falar que não vou fazer. Por conta de vida. Vou fazer realmente. Porque eu gosto disso. Como os vídeos extras. Que eu estou fazendo de Hunter x Hunter. Para o sábado. E contando. A continuação do anime. Então podem aguardar. Que vai ter sim. Os vídeos cabulosos desse aí. O Incognito fez uma pergunta aqui. Que muita gente tem essa dúvida. Isso talvez merecia um vídeo. Somente falando sobre esse assunto. Mas. Por que Roger. Sabendo que estava na época errada. Ao chegar em Left Day. Não pediu para Tolkien enviar a ele. E a tripulação. Se assim aceitassem. Para o futuro. Para poder participar. Da festa. Que seria a maior guerra. Que o mundo. Já viu. O fato de ela ter escolhido enviar. Momonosuke. Exatos 20 anos. A frente. Não parece. Obra do acaso. E se ela sabia a época certa. O Roger. Também poderia ter sido. Enviado. É uma pergunta curiosa. Por que Roger. Simplesmente não pediu. Para Tolkien enviar ele. Para aquele período. Para ele participar também. E ele estar no momento exato. Da chegada de Joy Boy. Dos nascimentos. Das armas ancestrais. Como a própria Shira Rocha. Por que? Pensem o seguinte. Se o Roger. Não reascendesse. A era. Dos piratas. Não teríamos. O futuro. Que temos agora. O Roger. Foi a fagulha. Para criar. A nova chama. Ó. Dark Souls. Essa hein. Sacou? Se o Roger. Fosse para o futuro. Luffy. Talvez. Nem para o mar. Teria ido. Entendeu? Então é muito importante. O que ele fez. Naquele ponto. Se vocês não querem considerar isso. Considerem que Roger. Também estava morrendo. Nem toda tripulação. Talvez. Quisesse acompanhar ele. Mas ele estava realmente morrendo. Só conseguia lutar. Por conta dos remédios. Do Crocos. E ele estava perdendo o poder. Gradativamente. Então foi uma escolha correta. Que ele fez. Segundo. O seu perfil. Sua personalidade. De realmente dar sua vida. Para iniciar uma nova era. Como ele disse para o Ray. Ele não morreria. Ele vai estar presente. Na última grande guerra. A vontade herdada. Meus amigos. Esse é o mote principal. Da série Dunpeace. Se você não tem uma vontade. Para passar. Para uma próxima geração. Não existe uma próxima geração. Entendeu? Então essa é a grande escolha. De Gold Roger. Querendo ou não. O maior pirata. De todos os tempos. Será que o Luffy vai fazer a mesma coisa? Será que ele vai reacender uma nova era. Dando a sua vida? Ou será que ele vai extingar as pessoas. Através dos seus contos de liberdade? Esse é o grande X da questão de One Piece. Que é fantástico. Maravilhoso. Podemos ficar horas falando sobre ele. Mas esse vídeo ficou muito longo. Espero que vocês tenham gostado dele galera. Manda suas perguntas aí. Para a gente participar. É beleza. As perguntas cabulosas. Me chama no Instagram. Para a gente trocar a ideia. Bater um papo também. Enfim. Espero que vocês tenham realmente gostado. Se você gostou. Deixa um like. Até os próximos vídeos meus amigos. Valeu por assistirem. E fui.